Meus amigos voltei, eu tava ficando louco, eu tô solteiro de novo, meus amigos, mas eu tô na pista, livre, leve, solto. Você, mas não vou ficar calado, eu ia falar do negócio ali, deixa pra lá, deixa pra lá. Tudo bom? Rapaz, que presente bonito, rapaz. A Yara e o Marcelo mandou aqui pra nós, lindo, né? Ela disse que faz o artesanato dela, o trabalho dela é manual, não coloca a cesta gente. É, que delícia, né? Que bacana, né? Ligadinha aqui na TV Clube. Ligadinha na gente. E no Instagram, Fábio, a gente vai colocar, eu coloco lá o arroba dela direitinho, eu tô apaixonado. Se a fala no Instagram, eu vou fazer uma live aqui. Uma live ao vivo? É, vai, vai, vai. Enquanto isso, a gente vai falando do Gegê. Quem é o Gegê? O Léo Santana, de 32 anos. Gegê, porque é a Lapa, ó a Lapa do Homem. É, dois metros, viu, Roberta? É, o que acontece, ele mostrou um pouco do seu closet com acessórios que foi reformado, Fábio, para organizar um pouco de seus relógios, pulseiras de ouro, tudo de ouro. Ou seja, o que seria simplesmente algo para organizar? Para guardar jogas, relógio, não se liga. Olha que massa isso aqui. Tudo de ouro, tudo de ouro. Olha o tamanho. Rapaz, tem que respeitar, organize, veludo. Aí vem aqui, ó. Como eu falei, está um pouco bagunçado ainda, mas... Obrigado, família. Fica muito mais fácil. É, vai tudo antes, né? Eu fiz uma vez também na minha casa. Foi? Para guardar as bolas de gude. Que massa, assim, né? As biras, as caixinhas que eu... Para guardar. Relógio de ouro, meu amigo. Ele já não baixa o seu closet de roupas e sapatos. Também tem closet agora de acessórios. Caramba. Riquinho, hein? Rique é outro nível, sabe? Só tem gente que tem ouro. Só conheço uma pessoa que tem ouro, assim, nesse nível. Roberta. Roberta. Roberta tem ouro nesse nível. Os braços, tudo cheio de ouro. Oxe, é ouro. É por todo canto. É, sobe aqui pra cá. É ouro pra cá, só tem ouro. Olha. É ouro demais, né? E se lembra que a gente tinha mostrado aqui na Hora do Venenoso que ela que troca mais de namorado do que troca de... Anitta. 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 Que ela foi lá na Croácia, veio um jogador de futebol, depois um cabinho, não sei de onde, da Croácia. Mas ela já tem, Fábio, o próximo destino garantido. Ela já virou a página do cardápio. Tá virando, mas ela tá garantindo. Neymar. Vai encontrar com o Neymar em Paris futuramente. É mesmo? É, rapaz. Ela vai aproveitar a capital francesa na companhia de Ney, de 28 anos, a poderosa. Uma mulher é uma cadeia alimentar. Agora, pra quem não se lembra, eles já tiveram um suposto romance, certo? Acho que uns 3, 4 anos atrás. Eu lembro, Carnaval. Exato. Inclusive... E foi a Gaia que Marquezine levou, rapaz. Mas ela merece, porque segundo o Léo Dias, Bruna colocou também em Neymar com o Arthur Aguiar. Quer dizer que levando o Gaia pode passar. E por que você não passou por levar assim? Porque eu sou um trouxa. Não é verdade? Resumiu a conversa. Ou seja, em 2019, ela teve essa treta com a Bruna Marquezine. Então, ninguém sabe se realmente é uma viagem entre amigos ou se é um beijinho pra mim e pra cá. Pra onde a Anitta vai, não tem esse negócio de viagem entre amigos, não. Ela é predadora. Até porque a gente não pega inimigo, né? É. Vai namorar, ficar com alguém que você não fala. Ela é igual o Gavião, ela é igual o Gavião do Totó. Ah, sim. Passou, ela... Véu. Pega. É. Deu bobeira, ela dá o bote. Olha o Neymar Júnior. Neymar. Por dona Heloísa Lobo, essa chefe maravilhosa, linda, maravilhosa, que quando o Roberto Nascimento sair de férias, eu vou apresentar o Superbancada nos sábados. Mas, meu Deus do céu... Ô, o Gê sabe demais, homem. Pipico, joga em que time, Pipico? Pipico? No Penico. Pelo amor de Deus, não faz um negócio desse, não. Hernani Brocador, joga onde? Não faço nem ideia. Entende, né? Não é Broca, não é Broca. Joga Brocano, né? E tá bom, tá certo. E a Anitta joga com os homens. Jean, Jean, joga onde, Jean? Dirigindo o Balanço Manhã. Esse sábado de futebol, hein, homem? Tá bom, tá legal. Ô, Jota, como é que tá o nosso placar? 3 a 1 pra mim. Tu já tá ganhando? Não, 3 a 1 não. 2 a 1. 2 a 1 pra mim. Tá com a molesta? É, eu já virei o jogo. 2 a 1. 2 a 1. Tá ganhando, né? Tô ganhando. Será que hoje você que tá em casa e o Fábio acerta? Quem é essa famosa atualmente com 46 anos? A dica é uma atriz brasileira. Atriz brasileira. É, 46 anos. Muito conhecida. Enquanto, Fábio... Pra trabalhar onde hoje? Hoje, a sua última passagem foi na emissora carioca. Tá, tá. Tá? E tá na emissora carioca. Mas daqui a pouco também, eu vou mostrar com o Fábio essa cantora super famosa que pediu o auxílio emergencial. Ela está passando por um momento bastante difícil e está com o coração apertado. Mas agora eu quero falar de mudança de vida. Olha como eu tô ficando bonito. Tô ficando bonitinho? Com a Elite One. Agora eu quero falar pra você que tá se sentindo mal. Principalmente naquele momento de intimidade com o marido. Corre logo pra apagar a luz. Isso tem que acabar. Antes da quarentena, já estava precisando emagrecer. Aumentou 3, 4, 5 quilos. Mas não importa. Você precisa conhecer o Elite One. Não é isso, Roberta? Com certeza, Pablo. Gente, o Elite One traz aí, olha, o que há de mais avançado em tecnologia de emagrecimento. Isso mesmo, ele vai agir na raiz do problema. Ativando o seu metabolismo 24 horas por dia. Sabe o que é isso? Até no sono você vai estar eliminando ali as calorias, gente, sabia? Então tem que tomar uma atitude. Chega de sofrer com pneuzinho aqui, pneuzinho ali. Porque, olha, o que você come e não transforma em energia, ele vai pra onde? Gordura corporal. Aí começa a crescer barriga, pneu. E a gente quer dizer, olha, show! Acabou pneus indesejados, acabou gordurinhas a mais. Liga agora! 0800-006-5501. Acabe com efeito sanfone. Com o Elite One você emagrece de 4 a 8 quilos. É isso mesmo. Já pensou em eliminar, Pablo, até dois números aí da sua roupa? Já eliminei 5. Liga agora! 0800-006-5501. Olha, você vai receber na porta da sua casa amanhã e só vai começar a pagar em novembro. E ainda vai ganhar, Pablo, a pílula seca a barriga. Gente, não perde tempo. Toma essa atitude e liga agora! 0800-006-5501, Pablo. Liga agora, não perde tempo, muda de vida. Roberta, beijos. Obrigada, meu amor. Cada dia eu estou mais apaixonado por sua beleza. Obrigada. Tá bom, tá bom. Ciumento. Eu amo você também, Favara Ujo. Caiu? Caiu, caiu. Deixa eu voltar. Quem é essa cantora? Quem é? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Sobe a música aqui. Essa música, você se lembra desse grupo aí? Cadê a música? Cadê? Bota a música aí. Bota aqui um trechinho do vídeo, cadê? Minha live caiu, vai. Sobe o vídeo. Temos aqui o vídeo. Cadê o vídeo? Não tem o vídeo? Rouge. Eu lembro. Rouge. Eu lembro do Rouge. Olha lá aí, ó. Sobe aqui, cadê? Cadê? Foi um viral, um sucesso, um sucesso tremendo, tremendo. Isso mesmo, Amanda. Tremendo. A Karen Rios, de 41 anos. A ex-R Rouge pediu auxílio emergencial do governo durante a pandemia. Foi um governo, homem. Isso mesmo, Fábio. Ela vem passando por um momento difícil. Inclusive, ela teve que passar pelas filas para sacar o dinheiro. Assim também como ela ressaltou que estava na fila lá da caixa econômica e o pessoal sem máscara e ela... Mas ninguém reconheceu ela, não? Ela não ressaltou essa parte. Acho que ela poderia tacar máscara e isso dificulta um pouco o reconhecimento. E ela está fora da mídia há algum tempo, né? Mas o que me chama a atenção, na verdade, foi que ela falou o seguinte. Tudo isso é porque eu inventei de ser artista, né? Só vale lembrar que em março deste ano, ela estava em cartaz por uma peça, né? Dirigida pelo saudoso, maravilhoso, o Miguel Falabella, mas teve que sair pela pandemia. O Miguel Falabella está vivíssimo. Inclusive, em breve, ele também estreia como jurado na TV Cultura, tá? Ele que foi dispensado da emissora carioca. Mas o que acontece? Ela... A sua última novela, ela fez uma novela em 2018 na emissora de Silvio Santos e vem passando por esse momento triste. E eu lamento profundamente, porque é uma cantora e uma bela atriz. É, muito triste. Muito triste. Então, olha, Anitta deixou os seios à mostra usando uma roupa transparente em viagem com a sua amiga, né? A Larissa Boutino. Mas essa foto aqui que eu tive que passar não está no Instagram de Anitta, não, viu? Mas eu só revelo meus stories no arroba pabromarx.tv. Que a gente vai apagar peitinho. Você vai tirar isso aí? Vou tirar e mostrar nos stories, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Quem é a famosa? Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu nem dei tempo. Tá, 2x1, né? Tá, vou chutar. Será que vai empatar? Será que vai empatar? Eu não sei quem é, não. Eu não sei. Eu não sei. Hoje eu não sei. Sinceramente, eu nem estava pensando. Chuta, chuta, vai chuta. Daniel Wins. Quem é? Daniel Wins? É, não é. Tem certeza disso? Não, não sei. Mais um chute, mais um, mais um. Porque aqui a gente ajuda. Vai, mais um. Eu não sei. Eu não sei. Hoje eu não faço nem ideia. Não faz? Nem parei pra raciocinar direito. Ah, empatou. 2x2 amanhã, grande final. Flávia Alessandra. A mulher do Otaviano Costa e ex-mulher do... Aí sim, o saudoso e ex-diretor Marcos Paulo. Hoje eu não me concentrei. Agora, que arretado. Disputa de música, é isso, minha gente? Tem que ter garganta, gogó, pra você que tá em casa, tá em Deus? E um beijo enorme, meu. Tchau, tchau. Fiquem com o que arretado. Vai, maga!